Let me show you Look Olá meus amigos, eu sou Felipe Com mais um vídeo aqui no canal E bom galera Eu vou pegar um kit PCP hoje Então bora lá Bom galera Eu vou aqui para a pessoa que conhece Que eu compassei, para quem não sabe É o Atravical Games, tá? Agora, eu vou pegar Eu vou pegar uma trehouse Há um chão Não dá um chão 3hlb 1 2 A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem que ter um cabelo espelhante, tá? Pode ficar mais fácil de pescar de sete Corante praia se desfecha, tá? Então me falam aí o que ação, tá? A gente tem que ter um cabelo espelhante, talvez eu estupendo A lá eu tenho fácil Mas me falam aí, o que ação, cara? E aí 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 O canal do cara que fez, ou se não existe mais, tá? Tem tempo que apagar, mas se tem o clube em aqui eu falo O mapa eu não tenho, mas o clube de ensino, o clube de menino vai ter um clube assim O que eu me falo é que a bola está aqui? E essa cascura que eu vou ter, que eu vou ter, que eu vou ter uma pessoa, que eu vou ter um clube de menino Aí quem sabe como mais possível que eu vou ter que ter um clube de menino, galera? Eu faço um... coloco players Mas tem um clube de menino que o player só quer apoio de vocês, cara A ideia eu não ia crescer com os caras que ficam, que eu vou ter um clube de menino Eu sei que eu vou ter um clube de menino que eu vou ter um clube de menino Eu sei que esse meu clube de menino aqui na rede não é bom Mas aí eu faço pra ser paciente no clube de menino que eu vou ter um clube de menino Eu vou ter um clube de menino que 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 eu Tchau, tchau. Error! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Falou e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí